Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês pediram e hoje eu trouxe mais guloseimas fofas para experimentar. Hoje nós vamos experimentar o que primeiro? Tudo! Não, tem que escolher só um. Um de cada vez. Esse! Hum, a embalagem é muito fofinha. Olha, tem uma abóbora aqui. Será que é de legumes? Deixa eu ler aqui. Biscoito sequilho com abóbora. Ai, será que é gostoso? Espero que sim. Vamos abrir um pacotinho. O resto deixa ali, hein? Olha a embalagem que fofura. Agora vamos abrir. Pegue uma bolinha. Eu também uma bolinha. Não tem cheiro de nada. Produção já colocou tudo na boca. Hum, é gostosinho. É levemente adocicado. Gostei. Nota 4. Ah! Pode escolher o outro, produção. Às vezes a gente vê a embalagem, é muito fofinha, mas nem sempre o que tem dentro é a tia Flá gosta. Pode escolher mais um. Esse! Ixi! Biscoito do Panda com sabor de chá verde. Eu acho que isso não é doce, hein, produção. Hum, vamos abrir. A embalagem é muito linda. Agora precisamos saber se é bom. Olha! Um palitinho para você e um para a tia Flá. O cheirinho é gostoso. Parece que tem cheiro de chocolate branco. O biscoitinho é... O que é isso, produção? Já comeu quase tudo? Você vai me dar só o biscoito? Tá bom. Gostou? Não é ruim, mas também não é bom. Eu vou dar nota 2, produção. E você? Que rico! Ele gosta de qualquer guloseima. Pode escolher mais um. Esse? Ai, que lindo. Tem vários bichinhos. É baby. Agora o que é baby? Eu não sei. Vamos ver aqui. Biscoito amanteigado. Eu vou tirar só um. É uma tira bem grande. Tem 4 embalagens. Cada um tem um desenho diferente. Olha que fofura. Tem elefante. Tem ovelha. Galinha. E leãozinho. Nós vamos experimentar do elefantinho. Será que é gostoso? Ai, que bonitinho. Hipo. Esse é o seu. E o da tia Flá é... Lion. Não tem gosto de nada. É só um pouquinho adocicado. Mas não tem sabor de nada. Você gostou, produção? Eu não. Eu vou dar nota 2. E você? 5. Como eu falei no outro. Não é ruim. Mas também não tem gosto de nada. Então... Não. Achei o melhor ainda. Deixa eu colocar para cá os que a gente ainda não comeu. E agora? Qual a gente vai experimentar? É... Esse! Ih... Mais um do Panda. A embalagem também é bem bonitinha. E esse daqui é de leite e manteiga. Ah! Será que isso daqui é bom, produção? Vamos abrir. São palitinhos também. Nossa! Que cheiro forte de manteiga. Olha o palito. Esse tem mais sabor, né? De manteiga. Parece que você está comendo um biscoito e passou manteiga. De tão forte que eu gosto da manteiga. Nota 3. E você, produção? 5. Até esse. Nota 5. Ixi... Será que ele vai dar nota 5 em tudo de novo? Não é possível, produção. Eu que vou escolher agora, então. Vamos experimentar isso daqui. O que que está escrito aqui? Você nem sabe ler, produção. Está tudo em japonês. Aqui está escrito snack com cobertura de chocolate ao leite. É algum salgadinho de milho. Porque está escrito em inglês aqui. Também tem 4 pacotinhos. Nós vamos abrir só um para experimentar. Geralmente, guloseima de chocolate a Tia Flá gosta. Ih, mas esse não está com uma cara muito boa, hein? É bonitinho. O formato é de estrelinha. Marrom porque é de chocolate. É bom, produção? Produção, estou com medo de experimentar isso daqui. Produção, você já comeu. Chega. A Tia Flá não gostou. Imagina você comer aquele salgadinho Cheetos coberto com chocolate. É uma mistura que não gostei, mundo. Que nota você dá? Eu vou dar nota 1. Ele é muito estranho. Tem o sabor de milho e coberto de chocolate. Não, produção. Você tem certeza que é 5? Ele não é salgado e doce. Mas o sabor do isoporzinho, esse negocinho... Lembra o Cheetos, mas não salgado. Só que... Não. Ficou muito estranho, produção. Não gostei. Nota 1. Produção, 5. Você tem direito a escolher, produção. Você gosta de tudo. Esse? Esse? Não, escolhe só um. Ah, será que esse é gostoso? Happy Hippo. Cacau. Hum, esse é diferente. Vamos abrir. Como será que é aqui dentro? Ah, é uma barrinha. Tem três... Oh, que bonitinho! Olhinhos, o nariz. Que fofo! É muito bonitinho. Eu vou dar uma mordida e depois eu passo pra você, produção. Mas não é pra você comer tudo. Hum... É uma casquinha bem crocante. Aqui fora tem confeito de... Que isso? Nem deixou... Dentro tem um creme de chocolate muito saboroso. Olha o que a produção fez. Agora come. Muito gostoso. Não pode comer tudo, hein, produção. É só um pedacinho. Nossa! Você comeu quase tudo. Ah, e tem chocolate branco também. Você pegou com chocolate branco e chocolate ao leite, produção? É gostoso? Esse, a Tia Flá vai dar nota 5. E produção? 5 também. Lembrando que a nota máxima é 5. Adorei esse. E agora eu já vou escolher o próximo. Esse copinho. Também são palitinhos. E a gente vai molhar no creme de chocolate e de morango. Vamos abrir. Ai, que bonitinho! Vou tirar a tampinha. Olha, cheirinho de morango gostoso que veio aqui. Não coloca o dedo. Tem que molhar o palitinho. Você experimenta o de morango e eu de chocolate agora. Só um pouco, produção. Você não vai sentir gosto de nada aí. Gosto de morango. Hum, chocolate é bom. Chega! É só pra experimentar. Nota? 5! Eu dou nota 3. Gostou dos dois? Eu gostei só do de chocolate. A Tia Fá não gosta muito de guloseima. Esse daqui eu gostei. E agora? Tem mais 3 guloseimas aqui. Esse? Ah, é um palitinho com recheio de chocolate. Esse parece ser bom. Olha que bonitinho o desenho. É mangá. Vamos abrir. As embalagens de produtos importados são muito boas pra gente abrir, hein? Bem fácil. Olha quantos tubinhos. E tem recheio de chocolate mesmo. Ele é todinho recheado. Ah, pensei que se fosse pegar dois. Será que é gostoso? Tem cheirinho de chocolate. Hum... Esse é bom. Que isso? Você colocou tudo na boca? Olha aqui. Nota, produção? 5! Tia Fá da nota 4. Eu queria que tivesse mais sabor de chocolate. Mas o sabor que a gente mais sente é do biscoito, né? Hum... Mesmo assim você dá nota 5? Ah é, você adora o biscoito. E agora? Torta Oreo ou panda de morango? Pana de morango? Será que é bom? Olha que fofinho. Esse tá segurando uma bexiga. Aqui tem um coraçãozinho. Uh! E o outro tem florzinhas. Você pegou? Não? Você já experimentou. Vamos abrir esse de morango. Olha! Quanto palitinho! O cheirinho é bom. Ó, esse tem bastante cobertura de morango. Gostou do cheiro? Nossa, é muito bom. Hum... Que isso? Comeu tudo de novo? Você tem que comer o biscoito também. Gostou, produção? A gente tá falando. Eu não. Eu não gostei muito. Pensei que fosse ter mais sabor de morango. Tem sabor de morango, mas é muito fraquinho. Eu gosto mais de morango quando é sabor natural. Vamos logo para o próximo. Será que eu vou gostar? Esqueci de dar nota. Queria logo esse de chocolate. Nota 1. E você, produção? 5. Você deu alguma nota abaixo de 5? Não sabe? Não sabe? Nem eu lembro mais. Eu acho que você deu tudo 5. Nossa! É um alfajor com recheio de baunilha e doce de leite. E tem 3 bolachas Oreo produção. Do jeito que você gosta, hein? Vamos abrir. Você sentou em cima, produção? Olha o que aconteceu. Ah, mas eu acho que vai dar para mostrar. Oh! Oreo, doce de leite, Oreo, baunilha, Oreo e cobertura de chocolate. Bate, nossa! Vamos experimentar. Hum! É bem doce, né, produção? Nossa, eu não acredito se comeu tudo. Meu Deus! Produção, dá uma mordida de gigante. Acaba em 1 minuto. Você gostou? Eu achei um pouco doce demais. Não é ruim. O sabor é muito gostoso. Eu vou dar nota 4. Ih, produção, nota 5. Não? Você já comeu. Deixa ali no cantinho guardado. Qual foi o seu preferido, produção? Todos? Não teve o que você mais gostou ou menos gostou? Não? A tia Flá gostou mais desse, do Kinder. Que é o de hipopótamo. Esse eu achei uma delícia. Os outros, mais ou menos. Adiós.